Fala galera, aqui quem fala é o de vidro Vendo trazer o vídeo informativo aí pra vocês galera Então se não é inscrito no canal, se inscreva aí mano Não se esqueça de deixar seu like Seu like é importante e ajuda demais o canal Galera, acontece o seguinte aí mano Começou ontem o evento aí rapaziada Vocês contra o GM aí, tá ligado? Evento de GM O link vai tá aqui na descrição pra quem quiser ler aí Entender melhor a notícia O evento começou dia 16 e vai até o dia 27 Ah de vidro, que evento é esse? Então galera, vou estar lendo aqui pra vocês Os GM da Level Up estão sempre em busca de partidas explosivas E cheio de competição E eles acham que nossos recrutas do ofício podem saciar essa fome Então nada mais justo que organizar um evento PVP entre todos vocês E caso você saia vencedor desse desafio É claro que temos alguns prêmios bem legais Para que você incremente a sua coleção de armamento Formato Ao todo serão iniciadas 3 partidas por dia Ao longo de 2 semanas Essas partidas serão realizadas apenas no canal Experientes e profissionais Assim como mostrado no cronograma abaixo Dessa forma você terá um total de 18 partidas por semana Para aproveitar Horário Das 5 às 6 horas Tá ligado? Das 17 às 18 Canais experientes e profissionais Cronograma Ontem foi o canal experiente Hoje é um profissional Dia 18 de experiência 19 profissional 20 experiente E assim vai Tá ligado galera? Participação Para jogar com o nosso GM Basta procurar Por uma das seguintes salas de jogo GM Pitcho Ravers Não sei como é que fala o nome do Pitcho Ou GM Barba Negra Fique ligado ainda no horário E às 17 horas Até às 18 E no canal Apropriado para o respectivo dia Exemplo Quase a partida ser realizada no dia 18 Será a sala experiente Se for realizada no dia 19 Na sala profissionais Depois é só aproveitar o evento Regras Além das regras de convivência básica Que todos os rodados precisam ter Teremos outros pontos Que afetarão na participação e premiação Após a realização do evento O jogador não pode participar Mais de uma vez no mesmo dia Mas pode jogar em dias diferentes Exemplo Caso você participe de uma rodada Na sala experiente No dia 16 Você poderá participar da outra No mesmo dia No entanto Você será muito bem vindo Ao jogar no dia 18 Então galera Vamos supor Se você tem uma conta experiente Vai lá e participa no experiente Aí no profissionais dia 18 Se você tem uma conta Vai lá e participa no dia 17 16, 17 né E assim vai Tá ligado galera Prêmios Ao participar e eliminar A competição profissa Você estará concorrendo A alguns prêmios turbinados Assim que o evento terminar Realizaremos uma análise De quais foram os jogadores Que obtiveram a melhor taxa de KD Em cada dois canais do jogo Elegendo assim O melhor participante Da sala experiente E da sala profissionais Note que essa coleta de dados Levará em consideração Apenas os melhores scores diários E não a soma De todas as partidas Realizadas no mesmo dia Entretanto Se você participar mais vezes Tem a chance De um score melhor Então galera Se você participar dos profissionais Pelo menos todos os dias Aí cara Tem grande chance aí De você estar Concorrendo aí Concorrendo não mano Tem grande chance De você ganhar As armas que vou falar Aqui pra vocês Aqui tá ligado Com tudo analisado Entregaremos a cada um deles Dois jogadores Um de cada canal Uma arma permanente De warbox Destinada a classe Mas utilizada No decorrer das suas partidas Ou seja Se você for fuzileiro M16A3 Médico Meg 7 Engenheiro CZ Skill Corpion Evo Tá ligado mano E a Sniper Scout Tá ligado Além de todos Que participaram do evento Receberam na faixa Um Super Mega Booster De um dia Esse item deve ser entregue No mesmo dia da partida Que você marcou presença Então galera Só de você estar participando Você já ganha O Mega Booster Por um dia Tá ligado Super Mega Booster Por um dia Beleza E se você for o melhor Nesse decorrer todo Do campeonato Se você tipo assim Jogar melhor Com a classe de médico Você vai ganhar Meg 7 Então galera É um evento bacana Pra quem não tem condições De botar grana No jogo E também pra quem Quer juntar um GP Esse Super Mega Booster Já ajuda Pra caramba Por um dia E se você for bacana Se você for Esquilado Você tem a chance De ganhar Arma por um dia Demora rapaziada Obrigado por você Ter assistido o vídeo Até aqui Se não é inscrito No canal Se inscreva Não esqueça De deixar seu like Seu like é importante E ajuda demais O canal Galera Hoje Excepcionalmente Teremos dois vídeos Tá Eu tô gravando esse O pá no canal Esse aqui E já vou Gravar o outro E lá pra mais ou menos Umas 7 horas Eu posto o outro Beleza galera O outro vídeo É super importante Eu aconselho vocês A assistir também Beijo do gordo E eu fui Fui E eu tô gravando E eu tô gravando E eu tô gravando E eu tô gravando